Eu acho que a gente está terminando o ano de forma excepcional. O povo mais alegre, o povo com mais esperança, o Brasil crescendo, o desemprego caindo, o salário aumentando. Bolsonarista, faz o L. Faz o L. O Lula disse que em relação... Que Jair Bolsonaro deixou a presidência em positivo em 54 bilhões. O Lula está devendo 180 bilhões. É pra rir, né? Faz o L. É pra rir. Juntando 54 bilhões junto do governo Bolsonaro com o gasto de Lula, Lula já estourou em meio ano. Faz o L, pelo amor de Deus, faz o L. Isso está um governo excepcional, né? Juntando 54 bilhões. 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 Tchau, tchau.